Anteriormente em Eldaria Parece que teremos que passar um bom tempo juntos Ótima, minha coisa fofa Eu acho que primeiro vou dar um bom banho nele Ah, venha, capa, vamos tirar esse mau cheiro de você Me diz uma coisa, Vanessa Eu posso te ajudar? Não Sim, claro Ela vai matar esse capa Nós mergulhamos o pequeno na água e ela parecia se divertir Com a laje, essa tarefa me parecia mais simples Enquanto eu segurava o Elliot, ela passava o sabonete O sabonete era muito cheiroso e eu esperava que ele cobrisse o fedor horrível do capa É realmente muito gentil da sua parte me ajudar Ela tava falando mal da Vanessa há dois segundos atrás Não tem de que, não é sempre que alguém confia em mim Por quê? Por que será, né? Porque tu é falsa? Eu faço besteiras o tempo todo Eu sou muito desajeitada Não, não diga isso Mas é verdade, todos me dizem a mesma coisa Não acredite neles, você acabou de me ajudar e muito Você acha mesmo? Claro Nossa, me ajudou super Vaza, filha Eu vou pegar a confiança dela e vou trair ela no futuro Ela não tá falando mal de mim agora? Eu vou guardar isso na minha memória Mas então, você vê sereias na sua terra? Não, nunca no meu mundo sereia é só uma lenda Ah, a laje é uma sereia? Eu quero ser uma sereia também Eu não quero ser fata, não, eu quero ser uma sereia Você já tinha ouvido falar de sereias como eu então? Com pernas? Não, nunca, só a pequena sereia Quem? Ah, é uma história muito famosa História do quê? Ah, é a história de uma jovem sereia que, por amor, abandona sua cauda de sereia para ter pernas Quem foi uma decisão totalmente burra e retardada? Quem quer deixar de ser uma sereia por causa de um amor? Eu tenho que ser sincero com vocês e dizer que eu acho que eu nunca vi pequena sereia Calma, não me mata Assim, agora que ele já tá limpo, bora dar comida pra ele, já que eu já matei meu mascote mil vezes sem comida? Será que o Quero já guardou comida na dispensa? Eu tenho que voltar para a biblioteca Opa, é você, Vanessa Sim, por quê? Ah não, não aguenta essa menina chata Vaza, fia Foi você que comprou a comida para o Kappa? Sim, por quê? Está faltando alguma coisa nas suas rações O quê? Bom, é complicado explicar Nesse caso, tudo bem É uma criança e é um Kappa ainda Então os cucumes vão servir, mas... Caio, não estou entendendo nada, me explique Não é mais fácil ela pegar a comida que falta e me dar na minha mão e falar Pronto, dá pra ele Não se preocupe, eu comprei mais cucumes e caruto E vai preparar um estoque de mingau para a viagem E o que resta na caixa, eu acho que poderá servir como um ótimo presente para o povo Kappa Presente? Sim, é um antigo povo entre os fairies Eles fazem parte das tribos que, por hábito, comem regularmente a comida de Eltaria Eu te agradeço mil vezes, mas vaza, fia, por favor Eu vou ter que te deixar Elliot, peraí, está começando a perder a paciência Nem o Elliot aguenta mais essa menina Agora, onde está esse mingau? Está aqui porque apareceu e eu não sou cego Nossa, mas aqui não parece ser um mingau não Parece ser, sei lá, um vômito azul Eu sentei na beira do quiosque, mas o Kappa não queria ficar quieto Para, menino Agora chega, você fique calmo, senão você não vai comer Ou eu vou te matar e vou te comer Ele, ó, tipo, por favor, não chora Ai, por que eu fui aceitar cuidar dele? Por isso que eu não gosto de criança Eu dei comida para ele na colher como para um bebê Vamos, cucumes Repete, Elliot Cucumes Não, cucumes Agora que você comeu, nós vamos passear Olha, atrás dessa porta é o meu quarto Eu não posso te mostrar, pois ele ainda está em reforma Mas em breve você poderá vir quando quiser Ah, não, que eu não aguento mais cuidar dessa criança, não Eu estou quase indo ali no mercado negro de eu dar e vender do Elliot Será que quantas manas eu ganharia vendendo o Elliot? Eu andava tranquilamente com o Elliot quando escutamos algumas vozes Prestando mais atenção eu reconheci as vozes do Chrome e da Mico Poxa, Chrome, toda missão é sempre a mesma coisa Não foi minha culpa Não que é sua culpa Você sempre tem uma boa desculpa para perder tempo Tá bom, ok Eu já sou bem zoado por todos, não precisa reforçar Eu tento te ajudar e te entender só isso Eu estou curiosa, não deveria continuar escutando Claro que eu sou curiosa Assim, tendo em vista que sempre no amor doce Quando eu quero ser curioso ou ouvir a conversa dos outros Eu sempre me lasco Vamos pegar esses ensinamentos e eu não deveria continuar escutando No final das contas eu me distanciei para não escutar o que eles diziam Eu não tinha nada a ver com isso Você não deveria ficar tão apegada Apegada ao quê? Nessa coisa Exareu Os capas são seres maliciosos Extremamente maliciosos O que isso quer dizer? Eles chamam as crianças para os lagos ou para a beira do mar As crianças inocentes se aproximam No começo elas veem apenas seu reflexo e depois o rosto do capa aparece Fazendo caretas para a criança dar risada Tudo passa normalmente até que... Paf! Eles puxam as crianças até o fundo da água para afogá-las É uma piada não Vindo do Exareu isso é uma piada com certeza Não eu te garanto que é verdade Agora imagina se o Hélio tivesse afogado a Vanessau no laguinho Você quer que eu acredite que a Mico está me enviando para uma tribo que afoga crianças? É uma pena Eu estava começando a gostar de você Exareu para! Ai agora eu tô comendo do Hélio Eu vou ficar perto de água não Brincar! Brincar? Você quer brincar comigo? Oh não quero brincar com você não Ainda mais se eu for perto de água Eu sei que eu gostava muito de brincar de amarelinha quando eu era pequena Amarelinha é mó legal Amarelinha! Amarelinha! Eu expliquei as regras e ele me olhou com os olhos arregalados Antes de começar a pular de alegria Eu acho que isso quer dizer que ele gostou a princípio Nós saímos em direção ao exterior do QG Onde não tem ninguém e ele vai matar a vaneção Eu marquei no chão as linhas do nosso jogo E nós começamos a pular de quadrado em quadrado O pequeno parecia se divertir E eu observava atentamente Eu virei a cabeça por um instante Atraída por um barulho vindo da floresta Provavelmente é os outro capa vindo afogar a vaneção Eu corri até o capa Ele estava caído no chão inerte Mas o que aconteceu? Eu peguei o capa nos meus braços E corri até o interior do prédio Meus braços tremiam E eu não estava mais prestando atenção No que estava acontecendo ao meu redor Eu tinha apenas uma ideia fixa na cabeça Encontrar a Mico Vanessa nós estávamos falando de você Seu quarto novo está pronto Mas o que? É o capa Eu não sei o que aconteceu Eu estava lá e eu virei a cabeça Durante um segundo e depois O que você fez? Válquio pega o capa e vê comigo até a enfermaria Levre diga aí cá para analisar nossas opções Se você encontrar o quero Diga para ele cuidar desse caso também Os meninos nem reclamaram E foram cumprir as tarefas Mico, o que eu posso fazer? Nada, você já fez o bastante Ela foi embora sem dizer nem mais uma palavra Seguida de Válquio Que também partiu com um ar sombrio Gente, mas o que está acontecendo? Alguém pode me explicar? Eles foram todos embora sem me dizer uma palavra E eu me joguei num banco Pensando em ter talvez matado o pequeno capa Ai, eu estou me sentindo mal A Leger se aproximou do capa E derramou algumas gotas do seu frasco Sobre a cabeça do Elliot Depois de vários minutos Ele abriu os olhos E eu senti a tensão do ambiente diminuir Ai, eu não matei o Elliot Obrigado Isso vai nos dar tempo Para podermos preparar um máximo reparador Mas quem é essa pessoa? Ele ainda não está fora de perigo? Não, a poção da LG é certamente eficaz Mas é somente um paliativo É preciso adaptar a nova água ao seu organismo Evelyn, você acha que temos quanto tempo pela frente? Deve ser a enfermeira Mas não é a mesma pessoa que eu vi na última vez 3, 4 dias? Horas Ai, ele vai morrer Ezarel, do que você precisa para o bálsamo? Peixe libélula Erva ácida Água Seiva de bigoron Deus, não é muito difícil, meu Dario Ok, atenção todo mundo Ezarel vai dar toda a lista de ingredientes Cada um terá a sua Envie seus mascotes em exploração Vão a feira, se virem, mas encontrem tudo rapidamente Ok, eu vou comprar essas coisas para você Só para eu gastar meu dinheiro É que peixe libélula Ah, é baratinho, três dinheiros só Aqui está tudo que você me pediu Bom, nós vamos te deixar preparar isso Júdice a nós quando tiver terminado Amigo e eu fomos até a enfermaria Nós ficamos aos pés da cama do pequeno Até a chegada do Ezarel Então ele adicionou um outro líquido na água do Elliot E começou a reagir bem Desculpe-me de verdade Não tem problema Fique tranquilo, ele vai melhorar Nós temos que aguardar um pouco Ele vai melhorar com o tempo Mico, vocês se importariam em nos deixar sozinhos O Capes, Arel e eu? Não, faça o que precisou fazer Eu tenho que falar com a vaneção de toda forma Eu estou com um mau precedimento Acho que eu vou perder meu quarto todo decorado E vou parar lá na prisão de novo Vamos sair Desculpe-me por ter falado daquele jeito com você O quê? Quando vi o Cap assim nos seus braços Eu pensei em toda a repercussão que isso teria na guarda E nós não precisamos disso não agora Sou eu que tenho que me desculpar Eu deveria ter sido mais atenta Fui eu que te dei esse fardo Eu deveria ter sentido Que talvez ele fosse muito pesado para você Enfim, assunto encerrado Agora que ele já está bem Vamos ver o seu quarto novo Eu não sei se mereço, mereço sim Eu sou a rainha do jogo A vaneção merece tudo de bom e de melhor Você está pronta? Sim! Eu estou com medo de aparecer o quarto todo feio Você gostou? É... Se ele saísse da frente daria para eu ver melhor o quarto Mas pelo que dá para ver aqui um pouco O quarto está bem gótico Eu amei É um pouco gótico e barroco ao mesmo tempo É muito interessante Fico feliz que você tenha gostado Eu suspeitava que você tinha bom gosto Mas não tanto assim Vamos ali estrear minha cama? Eu esperava algo pior Do tipo... É... Fotos suas por todos os lados Se fosse uma nude Eu não ia reclamar Eu não preciso disso para que você pense em mim o tempo todo Aliás, eu fiz uma cópia das chaves para mim Eu espero que você esteja brincando Não, eu falo sério Ele gira as chaves do meu quarto nos seus dedos Acho que eu vou fazer uma coisa assim Ai, fiquei vermelho e não disse mais nada Porque ele pode fazer tudo que quiser comigo sim Finalmente eu preferi ignorar o Neve e conversar com os outros Ele é sempre assim? Como assim? Safado Ele é muito sedutor Não economize suas palavras Você pode dizer que ele é realmente pedante Não sei o que significa pedante É o Neve Desde que a gente disse para ele Que os vampiros são populares com os humanos Não conseguimos mais segurá-lo Eu acho que o pior é quando me trazem esse livro Com um cara que brilha ao sol Com a garota que faz umas coisas diferentes Sabe, Valkion? Parece que o Neve ficou chateado e saiu do quarto Não, Neve Desculpa Aquele livro Onde ele se transforma em lobo Crepúsculo Sim, ele é realmente péssimo Por que vocês estão falando de vampiros? Bom, desde que o Neve soube que ele é popular entre os humanos Ele ficou desse jeito O Neve é um vampiro? Eu achava que ele era um gatinho Gatinho ele é, né? Você não sabia? Eu tinha outras hipóteses Ah, sim, quais? Um incubo Incubo é um demônio na forma masculina Que invade o sonho de pessoas fragilizadas emocionalmente Afim de ter uma relação sexual com elas O Neve pode invadir meu sonho sim Family Friendly Ele se acha irresistível E pensa que pode fazer com que todas as garotas Ganham seus pés E não tá mentindo? Não que isso me incomode Mas quando ele vem abordar os outros membros da minha guarda Me incomoda um pouco, não? Sim Mas ele deve ser ignorado várias vezes, né? Não muito ele sabe escolher seus alvos Eles tão falando mal do Neve na frente dele Ah, não Eu quero defender o Neve Eles só ficam falando mal do Neve O Neve é um anjinho Bom, ele está enganado sobre mim Mal Val que eu sabe que eu quero sim Melhor assim não vai fazer mal para ele uma pequena decepção Eu gostar do Neve nunca Sim, é verdade que você não parece uma garota fácil Ele vai acabar aprendendo Vocês perceberam que estão me corajando a ignorá-lo? Sim Eles formam realmente um grupo estranho Coitado do Neve Eu parei de falar mal dele Eu ainda não estava totalmente segura Sabendo que o Neve tinha as chaves do meu quarto Eu resolvi então procurá-lo Para recuperar o que era meu por direito Assim, eu não reclamaria do Neve ter a chave do meu quarto não Eu tenho que chamar ele para o que inaugurar minha cama Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o Batata Ficar famosinho